Meu nome é Vitor Ferraz, eu sou médico geneticista, sou professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre uma condição genética relativamente comum e que impacta a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro chamada neurofibromatose tipo 1. A primeira caracterização clínica e patológica desse problema foi feita por um patologista alemão lá da Universidade de Strasbourg, Friedrich Daniel von Hecklin-Hausen. Então, muitas vezes vocês podem, tem algumas publicações mais antigas, até aparece um nome, um outro nome para neurofibromatose tipo 1, como a síndrome ou doença de von Hecklin-Hausen. A neurofibromatose tipo 1 faz parte de um grupo de condições genéticas que se caracterizam por algumas coisas comuns, que é a predisposição a tumores, nem sempre malignos, mas tumores de tecido nervoso e alteração na pigmentação da pele. Especificamente, a neurofibromatose é uma das condições genéticas dominantes mais comuns que existem no ser humano. O que significa isso especificamente? Que é uma condição genética, ou seja, é uma... Isso não é uma... Eu não vou chamar de doença, mas uma condição, ou seja, é um estado que a pessoa tem. É uma alteração em um gene, que se chama NF1, que faz uma proteína chamada neurofibromina, que é muito importante para o controle da divisão e da multiplicação das nossas células, né? Todos nós temos duas cópias dessa... Desse gene, né? Uma que a gente herdou do nosso pai, outra que a gente herdou da nossa mãe. Quando uma dessas cópias está alterada, ela é a causa da neurofibromatose tipo 1. O que que isso acontece? Isso pode acontecer em 50% dos casos, porque é uma condição genética que já está na família, né? E que, então, as pessoas têm chance de passar para frente, né? Então, 50% dos casos, um dos pais é afetado, né? E em outros 50%, o que aconteceu é o que a gente chama de uma mutação nova, né? Ou uma alteração de novo, ou seja, na hora de gerar o espermatozoide ou o óvulo, no caso da mãe, né? Mesmo ela não tendo uma alteração em todas as suas células, no óvulo ou no espermatozoide acontece uma alteração que muta, né? Que transforma uma das cópias desse gene do NF1 em uma cópia alterada, tá? A chance de quem tem essa alteração em todas as suas células, de ter filhos com o mesmo problema, é de 50%. E aí a gente encontra para famílias, às vezes com diversas gerações afetadas pela neurofibulatose tipo 1, né? Na verdade, o sintoma, então, essas alterações, esses tumores intestino nervoso, essas alterações na pele e outras alterações que acontecem lá na neurofibulatose tipo 1, ela acontece porque lá naquela célula, lá naquela lesão que você está vendo na pele, por exemplo, né? Aconteceu a perda da cópia que estava funcionando, ou seja, você já tinha herdado uma cópia que não funcionava, mas tinha uma funcionante, e lá na pele, lá no nervo acontece uma mutação, uma perda dessa outra cópia que estava funcionando. E aí você tem dificuldade para controlar a divisão celular daquela célula, você tem uma estimulação na pele para que essa célula se divide aí que esses tumores aparecem, normalmente tumores benignos. O quanto que isso impacta na população, né? A gente acredita que, nos trabalhos falando sobre isso, que a prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas que existem na população afetadas por essa condição, gira em torno de 1 para 3.500, até 1 para 1.900 pessoas na população. E a incidência nos recém-nascidos, ou seja, das crianças que nascem todos os anos terem esse problema, é uma a cada 2.500, então está lá no limite do que a gente conhece por uma doença rara. Só no Brasil, tem uma estimativa de que cerca de 80 mil pessoas possam ser afetadas por essa condição. Existe muita variabilidade, tanto entre as famílias como dentro da própria família, né? Mas da expressão desses sintomas, que é o que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, mesmo pessoas que têm a mesma alteração genética dentro da mesma família, podem ter quadros mais floridos, com mais coisas, do que outras pessoas dentro da família, além, de, obviamente, de diferentes famílias terem também quadros que podem ser diferentes, né? O que a gente sabe é que quem tem essa alteração nesse gênero vai, em algum momento da vida, apresentar algum sintoma relacionado à neurofibulatose tipo 1. E o que é especificamente a neurofibulatose tipo 1, ou como ela se apresenta, né? Ela é caracterizada pela presença de manchas na pele, né? Pequenas manchas, que a gente chama de manchas café com leite, da cor com que essa mancha é, são manchas planas, não são elevadas. A presença de sardas em regiões que normalmente não pegam sol, porque as sardas são comuns, né? Na face e em outros lugares que pegam sol, mas não são comuns, por exemplo, nas axilas ou na região inguinal, né? Então, esse é um sinal também associado à neurofibulatose tipo 1. A presença de pequenos nódulos, né? Muito pequenos, na íris, que é a parte colorida do nosso olho, que não afetam absolutamente nada da nossa visão, não causam nenhum problema, mas são importantes para o diagnóstico, que a gente chama de nódulos de lixo. E da presença de diferentes tipos do que a gente chama de neurofibromas. São esses neurofibromas. São pequenos tumores, são tumores, na verdade, benignos relacionados à varinha, né? Do nervo, dos nossos nervos, que podem tanto ser, se se expressar, esses pequenos tumores, como nódulos na pele, elevados, que é o que a gente chama de neurofibromas cutâneas, que são móveis, não causam dor, né? Simplesmente é uma elevação, mas também podem ser difusos, né? Então, assim, mais difíceis da gente perceber, né? Mais arrastrados. E ainda o que a gente chama de neurofibromas plexiformes, né? Que são tumores benignos que acompanham o trajeto de grandes raízes nervosas, né? Então, eles são mais extensos e podem afetar 40% a 50% dos casos de neurofibroma positiva 1. Alguns podem ser até internos, aí fica mais difícil da gente detectar, né? A não ser que apareça algum sintoma, como dor, alguma compressão, ou nos casos em que se faz o segmento com ressonância magnética. Muito importante reforçar que a neurofibromatose tipo 1, os tumores são tumores benignos, com raríssimas exceções, que a gente vai falar um pouco mais tarde, de casos que podem ter alguns tumores que se malignizam, né? Mas eles podem causar, né? Algum problemas estéticos, né? Pela quantidade desses pequenos tumores na pele, por exemplo, e eventualmente problemas funcionais, quando eles estão na pálpebra ou quando grandes neurofibromas plexiformes estão na face ou regiões que podem realmente causar algum problema funcional. A gente tem, desde 1987, um sistema de pontuação que vem sendo aperfeiçoado, que ajuda muito no diagnóstico CLI, ou seja, a gente usa esse sistema vendo a presença ou não de alguns sinais e sintomas que estão presentes na neurofibromatose tipo 1. Por exemplo, as manchas café com leite, né? Você normalmente, você considera esse como um dado positivo para a neurofibromatose tipo 1, onde você tem seis ou mais manchas, considerando que em crianças, né? Elas têm que ser maiores do que 5 milímetros, né? Em adultos, elas têm que ser maiores do que 15 milímetros. A presença, como eu disse, das sardas axilares, a presença de um tumor benigno no nervo ótico, em todo o trajeto desse nervo, né? Que sai do olho, que a gente chama de glioma ótico, né? A presença de dois ou mais neurofibromas, como eu disse, ou um neurofibroma taxiforme, né? E algumas lesões esqueléticas, né? Ósseas que são, que podem acontecer em outros problemas, mas que são muito frequentemente associadas à neurofibromatose tipo 1, como o que a gente chama de pseudoartrose da tíbia, que é uma deformidade na perna, pode ser percebida clinicamente, e depois o raio-x fica bem evidente, tá? E um outro dado importante é quando você já tem uma história de um parente em primeiro grau, ou seja, seu pai, sua mãe, ou seus irmãos ou irmãs, afetados pela neurofibromatose tipo 1, né? Existe, obviamente, outros sinais e sintomas menores, é uma doença que a gente, é uma condição que a gente considera como multissistêmica, né? Então, ela além de afetar o que a gente disse até agora, né? A pele, principalmente, e os nervos com esses pequenos tumores, algumas outras coisas podem acontecer, né? Então, a gente sabe que no olho a gente pode ter problemas de visão, eventualmente, né? Pode ter aquele tumor benigno que é um brilhoma óptico, que dependendo do quanto que ele cresce, eventualmente pode causar um problema visual. Você pode ter distúrbios de linguagem, na pele, como eu disse, tem as manchas café com leite e os neurofibromas. As pessoas que têm neurofibromatose podem ter deformidades de coluna maiores ou menor, né? Escoliose. Pode ter neurofibromas ligados ao trato digestivo, né? E aí pode causar dor, vômito ou constipação ou diarreia. A gente pode ter sintomas relacionados à parte neurológica, né? Como dor de cabeça, crises convulsivas, tumores, mesmo benignos no cérebro, distúrbios de aprendizagem que não são incomuns, eventualmente que é errado, começa até uma deficiência intelectual maior e não é incomum a cabeça das pessoas ser maior do que esperado para a idade e para o tamanho da pessoa. Uma outra coisa importante é, pode ter elevação da pressão arterial, principalmente em função de alguns tumores que podem acontecer, que secretam substâncias que elevam a pressão arterial, então, em um momento mais tarde na vida, né? Principalmente na adolescência para frente, na vida adulta, é importante fazer o segmento da pressão arterial, né? Pode acontecer puberdade precoce ou puberdade atrasada um pouco e a gente pode ter outras alterações esqueléticas, né? Então, dá para a gente perceber que, na verdade, se trata de uma condição que pode levar a coisas que causam problemas de saúde na pessoa e outras que são mais estéticas, né? Ou, às vezes, nem isso, né? Como esses nódulos na íris que são quase imperceptíveis. Então, a gente precisa ter atenção às coisas que realmente são importantes para prevenir e para garantir a qualidade de vida e que não tenham complicações importantes durante a vida, né? Tentando prevenir isso. Uma coisa importante é que nem sempre é fácil fazer esse diagnóstico, porque de todas essas coisas que eu falei, elas não se apresentam logo ao nascimento, né? Algumas delas, como as manchas café com leite, mesmo os neurofibromas plexiformes, eles podem estar presentes já ali desde o nascimento, né? Normalmente se apresentam na infância, ou mesmo alguns com o neurofibroma plexiforme, você pode ver lá na frente na sua vida, mas ele começou o seu desenvolvimento precocemente, né? Outras coisas, por exemplo, os nódulos de lixo, que são aquelas pequenas manchinhas na íris, né? Você começa a ver com mais frequência acima dos três anos, antes dos três anos eles não estão. Por isso que é importante o acompanhamento na suspeita para a gente tentar ver durante o tempo, né? Se isso se confirma clinicamente, né? Algumas coisas, como esse tumor que se chama felcromastoma, que produz substâncias que elevam a pressão arterial, vão aparecer só dos dez anos para frente. A gente acredita que até os oito anos de idade a gente tenha critérios clínicos suficientes para fechar um diagnóstico, né? Então, é importante saber, então, que além da variabilidade entre as pessoas, dentro da mesma família, entre as famílias, né? Nem todas as coisas se apresentam logo ao nascimento, né? Então, é incomum encontrar, por exemplo, os neurofibromas cutâneos em crianças, né? Mas abaixo dos sete anos, né? Começa a acontecer um pouco mais tarde. Fica claro aqui, né? Devido a essas alterações em vários sistemas, de que são... Quem tem neurofibromatose tipo 1 precisa de um acompanhamento multiprofissional, né? Que envolve um gerencista, um oncologista, eventualmente um neurologista, um radiologista, médicos e médicas aí de diferentes especialidades, além de profissionais de reabilitação e estimulação, na dependência do que você for encontrando em cada uma das pessoas, né? Então, se tem, por exemplo, um distúrbio de aprendizagem, né? Talvez precocemente seja importante encaminhar para a estimulação precoce, né? Quando você percebe um atraso lá no seu desenvolvimento, ou para um apoio pedagógico específico, mas nem todos, nem todas as pessoas eventualmente vão precisar de tudo. Então, é importante ter alguém que gerencie esse cuidado, né? Que conheça a neurofibromatose tipo 1, né? E que essa pessoa seja o gestor do cuidado de quem tem essa condição. Também ligado ao fato de poder fechar o diagnóstico com mais precisão, mas também ao fato de que são pessoas que precisam ser seguidas ao longo da vida. Uma coisa importante, um destaque importante que eu acho que a gente tem que fazer é a questão dos neurofibromas plexiformes, né? Que são aqueles tumores benignos, extensos, muitas vezes deformantes, né? E que eventualmente podem causar algum problema funcional, além do problema estético, ou seja, podem causar, por exemplo, um problema respiratório, dependendo de onde ele está, na face ou no pescoço, né? E a gente precisa acompanhá-los de perto, né? Tanto quanto o seu crescimento, que normalmente é lento, mas também percebendo se esse crescimento avançou um pouco mais rápido, se mudou a coloração desse neurofibroma, se mudou a consistência, normalmente ele tem uma consistência como se a gente estivesse pegando um saco cheio de cordões, né? Você vai passando a mão, você vai sentindo, ou dor, né? Os neurofibromas de qualquer tipo não são ligados à dor, mesmo sendo pequenos tumores ou tumores de nervos, tá? Quando está acontecendo dor, ou é porque está acontecendo alguma alteração nesse neurofibroma, ou porque ele está comprimindo alguma outra estrutura importante, aí a gente tem que dar mais atenção. Lembrando que também esses podem ser sinais de malignização, porque uma complicação importante da neurofibromatose tipo 1, além, obviamente, dos tumores benignos, mas em lugares que nobres, como no cérebro, é a questão de alguns tumores malignos, que a gente chama de tumores malignos da varinha do nervo periférico, né? Isso acontece em um a cada mil pacientes que têm neurofibromatose tipo 1, e tem um risco cumulativo de 8% a 13%. E esses tumores, esses sim, malignos, têm 20 vezes mais chance de acontecer em áreas que têm os neurofibromas plenxiformes. Por isso é que é importante a gente seguir, tá? E muitas vezes a gente vai ter que seguir com ressonância magnética, principalmente aqueles que estão internos e que a gente não percebe facilmente ou visualmente esse... o seu crescimento, né? Portanto, assim, o que é importante no final é que a gente guarde algumas coisas. Primeiro, pessoas que têm neurofibromatose tipo 1 precisam de um acompanhamento multidisciplinar e com uma gestão, uma gerência do cuidado dessa pessoa por um profissional que conheça a neurofibromatose tipo 1, as suas diversas etapas, o que é mais importante, né? Na suspeita de que uma pessoa possa ter neurofibromatose porque você identificou uma daquelas características, as manchas café com leite, por exemplo, tem que ser feita uma avaliação completa para que a gente possa ter uma visão geral da pessoa e eventualmente achar até outros sinais que normalmente não são percebidos porque eles não são visíveis ou não causam nenhum desconforto, né? É importante saber também que como é uma condição genética que 50% das vezes pode estar vindo de um dos pais é fazer a avaliação clínica, né? Dos pais, irmãos e irmãs, né? Que podem ter às vezes manchas, isso já aconteceu, né? Então, se vem uma pessoa para atendimento que tem os neurofibromas, que tem um quadro um pouco mais florido e ninguém nunca tinha visto aquilo e você examina um dos pais, ele tem mais que seis manchas café com leite maiores do que 15 milímetros, né? E para ele isso nunca foi um problema porque não era uma coisa que causava desconforto ou problema de saúde. E aí você consegue fechar um diagnóstico de que se trata de uma mudança familiar dessa alteração desse gene e isso muda completamente o acontecimento genético. E a questão crítica é o que eu chamo de orientação antecipatória em saúde, quer dizer, essa é uma condição genética que te predispõe a alguns tipos de problemas, né? Então, a estratégia é que a gente veja essa pessoa com as suas particularidades para tentar detectar precocemente, né? alterações que realmente podem levar a problemas de saúde. Então, reforço, uma consulta anual com um profissional que conheça a neurofibromatose tipo 1, né? Um exame oftalmológico anual na infância, que é quando esses biomas do nervo óptico, esses tumores benívoros do nervo óptico acontecem. E precisa fazer alguma coisa, se percebe? Não, nem sempre, porque tem um crescimento muito lento, mas você precisa acompanhar em algumas situações que pode ser necessária cirurgia. Seguir o desenvolvimento das crianças para perceber se se trata de uma pessoa que tem neurofibromatose tipo 1 com atraso no desenvolvimento para poder encaminhar precocemente para fazer a estimulação do seu desenvolvimento para ela atingir o máximo das suas capacidades, né? Medir a pressão regularmente, principalmente da adolescência para frente, por conta da presença aí do felcromocitoma, que causa, lembra, daquelas alterações de elevação da pressão arterial por conta de substâncias que ele produz, para poder tratar adequadamente. Outros exames e outras avaliações vão depender muito dessas avaliações que são feitas regularmente e do próprio pessoa que tem neurofibromatose tipo 1 ficar atenta para aqueles sinais de que alguma coisa não está certa, né? Lembrando que nos neurofibromas é a questão da dor, a questão do crescimento rápido, mudança da cor, né? Ou algum outro sintoma, como cefaleia ou crise combustível, isso aí sim a gente tem que ir para uma investigação dirigida. Então aí é um conjunto de coisas. Além da avaliação regular, o próprio paciente, a própria paciente, né? deve ter se esclarecido o suficiente para poder acompanhar o seu próprio desenvolvimento aí na vida e as situações que ela tem que ficar atenta. O aconselhamento genético é importante, né? Muitas vezes são pessoas jovens, né? Ou são pessoas que são acompanhadas por bastante tempo aí com neurofibromatose tipo 1, que querem casar e ter seus filhos. O aconselhamento genético é importante para discutir as opções que existem reprodutivas. E tratamento? O que a gente tem sobre tratamento? A gente sabe que os neurofibromas, eventualmente, são as coisas que mais chamam a atenção, né? Esteticamente. A gente sabe também que a remoção desses neurofibromas não resolve o problema. A maior parte das vezes eles voltam. Mas em algumas situações onde você tem um problema estético mais grave, que incomoda, por exemplo, o neurofibroma, que fica exatamente onde a sutiã pega a mulher, né? Então ele está sempre ali sendo atritado e causa um desconforto, você pode retirar, sabendo que isso não vai garantir que ele não apareça novamente naquele local, né? Ou se tem um problema funcional associado a ele. A gente sabe que o tratamento cirúrgico nem sempre ele é muito efetivo, né? Hoje a gente tem o desenvolvimento de algumas outras estratégias, existe o desenvolvimento até de medicamentos, principalmente para controle do crescimento dos neurofibromas plexiformes, que são aqueles que têm mais chance de causar um problema funcional pela sua extensão e que também eventualmente pode ter 20 vezes mais chance de acontecer neles a malignização. Então existem algumas estratégias que você consegue através de medicamentos, o objetivo aqui não é falar sobre ele, e que você consegue até diminuir o tamanho desses tumores recuperando a função normal que estava prejudicada, por exemplo, a respiração, por exemplo, a visão por conta de um neurofibroma plexiforme que pega a face ou a pálpebra, né? E outras medidas de vigilância vão depender do que a gente achar nesse segmento. Então, eu acho que, só para reforçar, a neurofibromatose é um quadro bastante heterogêneo, é um quadro que tem algumas preocupações em saúde que a gente tem que seguir, né? E a melhor forma é fazer um segmento como é proposto por profissionais que conhecem a neurofibromatose tipo 1 e que as pessoas que têm neurofibromatose tipo 1 conheçam o mais profundamente possível a sua própria condição para que também fiquem atentas para ajudar no cuidado. Acho que era isso. Tá bom? Obrigado. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Tchau. Tchau.